Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago um vídeo de terminados. Bom, mas antes de começar o vídeo, deixe seu like aqui embaixo que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho abaixo do vídeo antes de se inscrever, ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de todas as novidades do Vaidade Orgânica e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho e façam com que a família do Vaidade Orgânica seja cada vez mais representativa aqui no YouTube, certo? Bom, no vídeo de hoje eu trago um vídeo de terminados. Sim, são aqueles produtos que eu terminei durante uma temporada, são seis meses a temporada aqui no Vaidade Orgânica, né? E hoje eu venho mostrar pra vocês, certo? Bom, pega a pipoca, pega o chazinho, pega o café, enfim, pega uma bebida e um snack porque o vídeo tá longo, certo? Bora começar. Bom, o primeiro produto que eu terminei foi um desodorante. Esse aqui é da Giovanna Baby, tá? É o de Cherry, que vocês sabem que eu amo, que eu adoro. E esse aqui já é o quarto que eu termino, não sei, mais ou menos, talvez, não sei. E eu adoro esse desodorante aqui, é o único que consegue me acompanhar o dia inteiro, o único, tá? Tanto da marca quanto da categoria desodorante, então adoro esse aqui. Próximo item que eu terminei, creme de mãos. Agora com essa função de álcool em gel, lava a mão, álcool em gel, lava a mão, álcool em gel, lava a mão, foi-se um dos cremes de mão da Panvel Verde. Esse aqui é o de amêndoas, tá? E foi esse, acabou, tá? Consegui finalizar ele, ele tem 30 gramas, é um bom produto, uma boa quantidade. E eu consegui finalizar ele em 6 meses. E eu gosto bastante desse creme de mãos aqui, porque é um ótimo custo-benefício. Panvel é super barato, né? Os produtos da marca Panvel. E ele é super bacana, ele não deixa aquele aspecto de unha gordurenta. Ele não deixa um aspecto de unha gordurenta, ele não... de mão gordurenta, né? Ele não deixa um aspecto desconfortável, muito pelo contrário, ele é muito sutil, ele é muito gostoso de usar. Então, acabou o meu hidratante de mãos da Game Panvel Verde, que eu usei até o fim e recomendo pra caramba. Próximo produto. A água... Como é que é? Bruma fixadora da Ruby Rose. Esse aqui é o efeito glow, tá? Eu odiei essa bruma, tá? Não recomendo. Odiei. Não fixa a maquiagem. Não. Não gostei. Não fixou. Pra se vender como bruma fixadora, ela tem que pelo menos segurar a maquiagem durante 1 hora, 2 horas, 3 horas. E não. Isso aqui não segura a maquiagem, pelo menos pra mim. Certo? Então, não recomendo. Usei até o fim pra não gastar dinheiro, mas... Não. Não recomendo. Certo? Próximo produto. Sabonete da Ponvel. Da linha pra pele mista oleosa. Esse aqui é o gel de limpeza. O gel de limpeza da linha pra pele mista oleosa, tá? Esse aqui tem ramamélis na composição e ácido salicílico. Eu usei até o final. Como vocês podem ver aqui. Já tem o outro em uso, tá? E eu super recomendo esse sabonete aqui. Eu super recomendo esse sabonete aqui. Principalmente se você tem pele oleosa e sensível. Porque é o meu caso. E a minha pele super amou esse sabonete aqui. Custo-benefício maravilhoso. Não deixa a pele ressecada. Não deixa a pele esturricada. Limpa na medida certa. Pra mim, é perfeito. Então, super recomendo. Tá? Já tô no meu segundo frasco. E eu super, super recomendo. Tá? Pra quem pergunta o que eu faço com essas embalagens. Algumas eu boto fora. Algumas eu guardo. Tá? Por exemplo, a do sabonete. Eu vou tentar limpar por dentro. E guardar. A da bruma fixadora eu vou guardar. Tá? Mas que nem a do desodorante não tem como guardar. Então, eu jogo fora. Tá? Bom. Foi a categoria de aleatórios, digamos assim, do nosso vídeo. Agora, a gente vai falar de maquiagem. Sim. Os próximos produtos que eu tenho aqui só são maquiagem. Certo? Eu vou ir pela ordem que a gente usa os produtos. Certo? Bom. O primeiro produto de maquiagem que eu terminei foi o corretivo da Zanf. Sim. Esse aqui é de alta cobertura e efeito mate. Por que eu digo alta cobertura e efeito mate em aspas? Porque ele não é feito mate, tá? Já que ele tem agentes hidratantes na sua composição. Que são o ácido hialurônico e a vitamina E. Ele não é mate. E ele não tem alta cobertura. Ele tem sim uma cobertura construível e uma cobertura aceitável para o dia a dia. Mas ele não é alta cobertura. Então, por isso que eu coloquei entre aspas. O que que eu achei dele? Inclusive, eu terminei dois dele. Eu terminei os dois. Esse aqui é na cor 20. Claro. E esse aqui é na cor 10. Claríssimo. Tá? Terminei os dois. Tanto um quanto o outro. Ficavam bons pra mim. O dois, né? O 20 é mais o quanto a minha pele. Mas o 1 também dava perfeitamente pra usar. O que que eu achei dele? Tá? Eu achei que... Primeiro. Dá uma cobertura aceitável. Como eu falei. Não é alta cobertura. Mas é aceitável e construível. E ele não é mate. Então, precisa ser selado. Certo? Segundo. Eu gostei bastante. Pra momentos que eu precisei também. Ou que eu quis também. Substituir a base. Então, eu gostei bastante desses corretivos da Zanf. Lembrando que Zanf tem um custo-benefício bom. Então, não são caros esses corretivos. Tá? Se eu não me engano. Cada um custa em torno de 16 reais. Tá? Não é o preço mais caro do mercado. Mas também não é o preço mais barato. Então, é um ótimo custo-benefício. Ele tá ali no meio termo, tá? De preços do mercado. Então, o custo-benefício dele é o quê? Pra mim, eles duraram muito tempo. Eles me duraram quase um ano. Tá? Então, os dois. Tá? Os dois. Eu terminei o claro antes. Faz um tempo. Já que eu terminei o claro. E eu terminei o claríssimo há pouco tempo. Então, eu fiquei com eles um bom tempo. Então, em relação a custo e tempo de uso. É um ótimo custo-benefício. Gostei bastante, tá? De usar eles. Não vou comprar de novo. Porque eu tenho outros corretivos pra usar. Então, não vou comprar de novo. Mas gostei bastante. Certo mesmo. Eu recomendo muito. Os Anfie Cruelty Free. Baratinha. Os produtos são de qualidade. Às vezes se equivocam nas promessas. Mas isso... Isso não é... Uma falha no produto, tá? É uma falha na proposta da marca em relação ao produto. Mas o produto tem qualidade. Então, eu recomendo esses produtos aqui. Próximo item de maquiagem. Pó. Sim, acabou o meu pó da Dalla Makeup. Esse aqui é na cor... 02. Foi o primeiro pó que eu comprei da Dalla. Tá? Foi um dos primeiros produtos que eu comprei da Dalla. E gosto bastante. Já tenho outro em estoque. E gosto bastante dele. Gosto mesmo dele. Ele sela muito bem a maquiagem. E não pesa. Ele tem pouco pigmento de cor. Então, não vai ficar... Aquele... Aquele efeito cake. E... Fica bem bacana. Tá? Gosto bastante. Dele. Então... Tem um ótimo custo-benefício. Esse pó aqui me custou 10 reais. Tá? E me durou uma vida. Ele me durou uma vida. Sim. Eu tenho ele desde... 2018. E foi me acabar agora. Tá? Final do ano passado. Então, durou dois anos. Tá? Eu acho bacana. Uma duração bem boa pra pó. Então, gosto bastante dele. Com pouco, ele já faz muito. E eu gostei bastante. Porque ele tem um ótimo custo-benefício. Dura pra caramba. Sela bem a base. É baratinho. É vegano. É cruelty free. Então, super recomendo. Além de ter essa embalagem fofa aqui. Tá? A minha quebrou. Mas... Olha, tem uma embalagem super fofa. Certo? Acabou o meu iluminador da Dalla Makeup. Esse aqui é o iluminador compacto Double Effect. Na cor 1. Tá? É o Glow Baby Glow. E... Em pó, né? E ele também tem um ótimo custo-benefício. Comprei junto com pó. Em 2018. E... Ele me acabou agora. Então... Tem um ótimo custo-benefício. Pra iluminador. E... E... A pigmentação dele... Pra mim... Nessa versão aqui. Agora... A Dalla já tem outras cores de fundo. Já tem outras versões do Glow Baby Glow. Mas... Nessa versão que eu tinha. Que foi a primeira que eles lançaram. Que era só ele, na verdade. Ele era muito amarelado pra mim. Tá? Então... Essa versão aqui... Ele não era perfeito pra mim. Mas dava pra usar. Então... Eu gostava dele, assim... E super recomendo. Eu quero... Comprar o... O Glow Baby Glow... Na minha cor real oficial. Sabe? Com fundo mais rosado. Com fundo mais... Apropriado pro meu tom de pele. Pra ver se eu vou gostar tanto. Quanto eu gostava desse aqui. Mas... Esse aqui eu recomendo pra caramba. Pra caramba mesmo. Aliás... Todos os produtos da Dalla Makeup. Eu recomendo pra caramba. Porque... São super bacanas. O preço é super bom. A qualidade é de produto gringo. Tem... Tem uma consciência socioambiental. Muito forte. Porque são produtos crowd free. São baratos. São brasileiros. Então... Eu super recomendo o Dalla Makeup. Certo? Super, super, super. Então... Tá aqui. Mais um produto da Dalla. Que eu terminei. E sim... A minha embalagem tá rota também. A embalagem dos produtos não são tão bons. Mas... Pelo preço tá bom. E finalizando o Dalla Makeup. Acabou o meu batom Adele. Sim... Aquele rosa lindo que eu gostava. Acabou. Uma boia. Finalizei o batom da Dalla ou Adele. Adele. Quero comprar ele de novo. Porque eu amava a cor. Ficava perfeito no meu tom de pele. Ficava um nudezinho rosado. Assim... Bem bonito. Adorava a cor dele. E... Quero comprar de novo. Não por agora. Porque eu tenho muito batom pra terminar ainda. Mas... Quero comprar. Tá? De novo. A embalagem tá meia rota aqui também. Mas tudo bem. Faz parte. Esse batom também tem um ótimo custo-benefício. Tá? Eu paguei R$8,00 na época. Tá? E eu comprei a base, o pó compacto, o iluminador e o batom. Tá? Foram os produtos que eu achei da Dalla na época. Hoje tem diversos outros produtos da Dalla Makeup. E eu só achei os quatro na época. E eu comprei os quatro. Então... Acabei já com a base no outro vídeo terminados. E agora eu acabo com os outros três. Tá? Então... Tá aqui. O batom finalizado. Recomendo muito se você gosta de batom mate, confortável, baratinho, cruelty free e vegano. Recomendo pra quem tá procurando também produtos cremosos e batons líquidos. Porque a Dalla tem os dois. E super recomendo a Dalla Makeup no geral. Certo? Então tá aqui o batom finalizado. E no fim, mas não menos importante, uma máscara de cílios. A Curl & Volume Express Mascara da Ruby Rose. Essa máscara tá... Tá me doendo o coração. Bota fora. Ela acabou. Ela acabou. Tá? Mas eu adoro ela. Adoro os produtos da Ruby Rose. Não tem um custo-benefício bom. Mas... São bem... Bem boas, assim. Elas vêm num... Num... Num jeito certo. Elas vêm com o corpo. São boas. Entregam o efeito já na primeira camada. Então não é uma coisa que você tem que esperar pra usar ou ficar ali duas horas fazendo efeito. E por isso que eu gosto, sabe? E por isso que tá me doendo o coração de deixar ela embora. Porque eu gostei bastante. Dá um super volume. Um super curvamento. Pena que o custo-benefício não é bom. Mas quem puder provar e quiser uma máscara de cílios pra curvar e volumar. Super recomendo essa. E dessas coleções aqui. Da Curl & Volume Express Mascara. São seis máscaras. Essa aqui é a L3. Mas são seis máscaras pra curvar e volumar. Certo? Então recomendo muito essa aqui. Bom. Esses foram os produtos terminados da temporada. E agora eu quero saber de você. Você já usou algum desses produtos? Me conta aqui embaixo nos comentários. Que eu quero muito saber a sua opinião. E ter a sua participação. Certo? Bom. Me conta nos comentários também o que você quer ver nos próximos vídeos aqui do Vaidade Organica. Que eu quero muito saber a sua opinião. E ter a sua participação. Beleza? Bom. Se você gostou desse vídeo. Deixe seu like aqui embaixo. Que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho abaixo do vídeo. Onde diz inscrever-se. Ativa o sininho de notificação. Pra ficar por dentro de todas as novidades do Vaidade Organica. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho. E façam com que a família do Vaidade Organica seja cada vez mais representativa aqui no YouTube. Me acompanha nas redes sociais. Principalmente no Instagram. Porque por lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia. Papeio com vocês no Stories. E faço conteúdos complementares. Pela GTV, Reels e vídeo no Feed. Então me acompanha lá no Instagram. Porque tem muito conteúdo por lá também. As minhas redes sociais estão aqui embaixo no box de informações. Eu só abro o box que você vai ter acesso a todos os links. E no final desse vídeo. Certo? No box de informações também tem o canal em inglês. Sim. Então abre o box de informações. E clica no link que tá do lado da descrição. Link para o VN Organica. Que você vai ser direcionado pro nosso canal em inglês. Chegando lá não esquece de ativar o sininho de notificação. E se inscrever por lá também. Assim você tem a garantia de ver todos os vídeos que eu postar. Tanto aqui no canal em português. Quanto lá no canal em inglês. Então não esquece de ativar o sininho de notificação. E se inscrever nos dois canais. Pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar. Beleza? No box de informações também tem o link pra Búnicas Macramê. A minha lojinha de acessórios de macramê. Lá no Instagram. Então abre o box de informações. E clica no link que tá do lado da descrição. Link para a Búnicas Macramê. Que você vai ser direcionado pro nosso perfil lá no Instagram. O arrobinha é esse aqui que tá aparecendo do ladinho pra você. Lá na Búnicas você encontra tiaras, pulseiras, colares, artigo pra óculos, chaveiros, acessórios de cabelo. Enfim, uma infinidade de produtos. Tudo com conforto, versatilidade, atemporalidade, personalidade e informação de moda. Todos os nossos produtos são adaptáveis pra família inteira. Então atendem desde as crianças até os adultos. Com preços super acessíveis e entrega pro Brasil inteiro. Eu tô te esperando lá na Búnicas Macramê pra te mostrar todas as nossas peças. Certo? Bom, eu te vejo aqui no YouTube do Baidade Orgânica no próximo vídeo. Ah, e amanhã tem vídeo extra aqui no canal. Então não esquece de me acompanhar aqui também. Certo? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.